Bom, vamos falar sobre precauções aerossóis, porém antes de tudo devemos lavar a mão. Um óleo. Vamos lá. 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 Retira-se o avental, de maneira que ele saia do avesso, para que ele possa ser jogado fora. O propés deve ser retirado, em caso de explicação a aerossol, não há necessidade de uso de propés. Retira-se a luva, de modo que ela saia do avesso. Uso a máscara N95. Uso a máscara N95.